Bom, eu tô aqui já faz umas três horas rodando a internet atrás de procurar os melhores cursos extras que eu poderia indicar pra vocês pra fazer uma complementação na hora de criar o perfil. Então, assim, é muito importante a gente primeiro, quando a gente vai escolher um curso extra, né, um curso online pra gente fazer ali pra ajudar no nosso perfil, é muito importante pensar quais habilidades essa família gostaria que eu tivesse. E aí, a partir daí, vocês conseguem traçar algumas possíveis habilidades que vocês podem adquirir ou melhorar, caso vocês já tenham. Então, eu comecei a pensar dessa maneira aqui pra poder buscar alguns cursos. Hoje, sendo alguém que já trabalhou há quatro anos com criança e tal, eu percebo que uma coisa que poderia agregar muito no meu currículo seria um diploma na área de assistente maternal, né, que seria, tipo, auxiliar de creche ou ajuda em educação infantil mesmo, um auxiliar de classe. Então, eu comecei a pesquisar mais baseado nessa direção. E eu achei vários cursos super legais, que eu acho que seria interessante, porque se você coloca lá no seu perfil que você tem um curso, né, que você tem um diploma que você fez que é voltado pra essa área, porque, por exemplo, o assistente maternal, que em francês seria assistente maternal, acho que em português seria mais o auxiliar de creche mesmo, ele ajuda em várias coisas no cuidado da criança mesmo, sabe, na hora de comer, na hora de tomar banho, cuidados básicos se a criança estiver doente, se a criança vomitar e tal. Então, tipo, são coisas que são muito importantes de você ter. Então, se na hora que você estiver escrevendo lá o seu perfil, você puder escrever, olha, eu tenho um curso de assistente maternal, então eu sei as regras mais básicas na hora do cuidado da criança, na hora do banho, na hora da alimentação, na hora disso e aquilo, você sai disparado na frente. Então, pensar em realmente, quando você for abordar isso no seu perfil, pensar em como escrever isso de uma forma que fique meio que casando com as suas outras informações. Porque se você for, sei lá, arquiteta, a família pode se perguntar, né, por que uma arquiteta foi buscar um curso de assistente maternal? Então, você pode até falar, olha, como eu quero viver essa experiência da maneira mais segura e propícia possível para que seja bom para mim e também bom para a família, eu busquei um pouco de conhecimento, busquei me especializar um pouquinho e daí busquei fazer um curso de assistente maternal para saber os cuidados principais com a criança, porque cuidar de criança é uma coisa séria, né, quando você é 100% responsável pela vida de uma criança, você tem que saber algumas coisas básicas sobre o cuidado da criança. Então, por mais que você já tenha essa experiência, né, ai, cuidei do meu primo, eu já cuidei, já fui babá, não sei o que lá, é bom que você saiba o que você realmente deve fazer em momentos assim, sabe? Como se comportar diante dessas imprevisões que chegam quando a gente está cuidando de criança. Então, quando você aborda isso no seu perfil e mostra para a família que você está comprometida a fazer as coisas da maneira certa, né, que você não está sendo apenas uma pessoa que quer ir fazer o intercâmbio, porque, né, tipo, você pode ser uma pessoa que só quer vir fazer o intercâmbio, mas a família quer muito saber se você está comprometida com o trabalho que vem com o intercâmbio, né, porque não é só vir para o intercâmbio, é vir trabalhar no intercâmbio, vir cuidar de criança no intercâmbio, e são os filhos deles. Então, obviamente, eles vão prezar por alguém que eles acham, que eles achem que tem a responsabilidade para cuidar dos filhos deles. Então, quanto mais responsabilidade você puder mostrar em relação a isso, eu acho que vai te ajudar muito. Então, vou fazer um tour aqui para mostrar para vocês alguns cursos que eu achei, alguns são gratuitos, outros são pagos, mas o que eu posso dizer para vocês é que vocês mesmos estão abertos a encontrar também cursos, se você conhece alguma plataforma de cursos que você acha interessante, se joga, sabe, nesse curso e usa isso a seu favor para você poder alavancar um pouco o seu perfil, beleza? Então, vamos para fazer o tour. Ó, então vou começar aqui pelo Curseira, Curseira é um curso de francês, mas eu achei interessante falar, porque é um curso gratuito de intermediário B1, B2, então se você já está ali estudando um pouco de francês, você já pode tentar fazer esse curso, é gratuito, depois você só precisa pagar o diploma, né, se você quiser pegar o diploma, mas para treinar eu acho uma plataforma ótima. Ainda dentro do Curseira temos esse aqui, de Desenvolvimento Psicológico Infantil, que foi um curso que eu fiz. Ele é todo em francês, mas eu recomendo muito, tem legenda e depois tem a descrição da legenda, então se você quiser fazer, ir olhando no tradutor e já ir pegando umas palavras em francês, eu acho massa. Foi realmente um curso que eu aproveitei muito, eu aprendi muito, é um curso da Universidade de Genebra, então, ó, 22 mil alunos, realmente é muito bom. E é a mesma coisa, é gratuito, você só paga o diploma. Aí, depois eu fui pesquisando na internet, eu achei dois cursos gratuitos de auxiliar de creche, ó, então eu achei esse aqui no Prime Cursos. Todos esses links vão estar disponíveis na descrição dessa aula, tá bom? Só você clicar lá que vocês vão achar. Então, esse aqui, ó, esse curso é grátis, totalmente livre de mensalidades. Aí, aqui embaixo tem até o conteúdo programático, tá vendo? A história das creches, cuidados pessoais, cuidados com o ambiente, cuidados com as crianças, rotina, atividades para adicionar na rotina, arte de contar histórias, primeiros cuidados, músicas infantis, choro da criança, o que fazer. Então, tem bastante informação, igual eu falei pra vocês antes, que eu acho bem legal. Tem até um outro de berçarista aqui embaixo, recomendado, mas, enfim, eu achei ele bem legal. Aí, tem esse aqui do WR Educacional, que também foi bem recomendado aqui na internet, então, ele é também gratuito. E aí, aqui fala um pouco da metodologia, das vantagens, das coisas que tem, o objetivo e tal. E aí, tem bastante coisa, ó, lista de conteúdos, 60 horas de estudo, então, é realmente um curso mais completo esse aqui. Então, ele fala... Educação musical, educação das crianças, criança e o lúdico, tá vendo? Aprender em situações orientadas, brincadeiras. Tá vendo? Tanta coisa, ó, características das faixas dos 2 aos 3 anos, dos 6 aos 12 meses, dos 3 aos 4 anos, dos 5 aos 6 anos. Então, eu achei muito completo. Eu mesma tô querendo fazer esse curso aqui, ó, tá vendo? Diversidade, individualidade, educar crianças com necessidades especiais. Enfim, tem muita, muita, muita coisa. Eu achei bem legal. Eu tô querendo fazer. E esse aqui também é gratuito. Aí, tá vendo? Esse site aqui embaixo tem vários, várias outras, ó, educação inclusiva, alfabetização e letramento, educação infantil, higiene e limpeza, educação especial. Enfim, tem várias possibilidades. Então, aqui eu tô dando algumas possibilidades, mas vocês podem ir mais longe, né, e procurar mais a fundo. Aí, achei um na Udemy, que é o curso de auxiliar de classe para educação infantil. Então, eu não sei quanto ele tá em reais, porque na Udemy só aparece pra mim em euro, mas eu vou deixar também aqui embaixo. A classificação é boa, então, enfim, achei legal. E gostei do que eles falam aqui também, na descrição e tal. Eu achei legal, tá vendo? Ó, profissionais cuidadores infantis e tal. Então, é isso. Tem 35 minutos de vídeo e vários artigos pra ler. Então, dependendo do preço, eu acho que compensa mais fazer esse aqui, que é gratuito e tem muito mais informação, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que mais eu achei. Esse aqui que é pago, mas também é isso, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de classe ou monitor de classe. Então, esse aqui custa... Cadê? Eu tinha visto o preço aqui, ó. Preço, 80 reais. Enfim, é isso. Aí tem as professoras, tem todo o planejamento aqui, tem o pessoal comentando, enfim, vou deixar esse link aqui também pra vocês verem. Aí, entrei na Hotmart e fui aqui, né, em comprar um curso, digitei crianças. Eu me deparei com várias possibilidades, mas uma vez o preço pra mim tá em euro, mas pra vocês vai aparecer em reais, aí vocês podem decidir. Mas assim, você pode ver também de acordo com aquilo que você quer, aquilo que você acha, aquilo que você tem mais facilidade, mas tem tanta coisa, ó. Tipo, meditação pra criança. Eu consigo facilmente me ver, por exemplo, fazendo esse curso e depois montando um perfil falando que eu sei dar meditação pra criança, que a meditação é boa por causa disso e disso e disso. Ensina a criança a lidar com os seus sentimentos, com os seus... Enfim, né? Tipo, tá vendo? Você tem que criar uma história e conectar com você também. Não adianta você fazer um curso e não conseguir conectar com o seu perfil. Aí, enfim, ó. Pilates pras crianças, hipnoterapia... Deixa eu ver. Ensinando dança pras crianças, caderno de gratidão pras crianças, Montessori, viver em paz com as crianças. Eu tenho também um curso de Montessori lá na Udemy. Se vocês quiserem, já tem algumas aulas disponíveis aqui nesse curso, né? Lá no último módulo. Mas eu acho que Montessori é uma das melhores, assim, pra você fazer relacionada à França, porque tem bastante família que gosta desse método de educação. Deixa eu ver o que mais. Oficinas culinárias, negócio bíblico, que eu não sei se valeria muito a pena, porque aqui tem pouca família que é bíblica, né? Mas, enfim, se você for uma pessoa super religiosa, de repente, vale a pena pra incrementar no seu perfil. Oficina pras crianças. Deixa eu ver. E-book de investimento, o investimento correto para as crianças. Curso de cuidador de crianças com deficiência, trabalhando as emoções das crianças, rotina das crianças, cozinhar e arrasar para as crianças, atuação social com crianças. Então, assim, tem muita coisa que você... Alguns são cursos, outros são e-books, livros, enfim. Mas coisas que você mesmo pode testar, pode... Tipo aquele livro de emoções aqui, caderno de gratidão pra crianças. Como ensinar as crianças a serem mais gratas. De repente, você vê o conceito e você cria um... Você cria um caderno de gratidão pras crianças, sabe? E aí, você pratica com seus sobrinhos, enfim, e depois coloca isso lá no seu perfil. Olha, pratiquei o caderno da gratidão pra ensinar como funciona a gratidão. Então, tipo assim, sabe? Pegar um negócio e se jogar mesmo e fazer esse negócio conectar com o seu objetivo, com você, enfim. Porque quando você realmente acredita naquilo, você tem mais facilidade de colocar no seu perfil e de atirar mais famílias, né? Que tenham também como objetivo em comum. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado vocês. Todos esses links vocês vão encontrar na descrição desse vídeo, dessa aula. Tchau.